Polícia civil prende homem acusado de torturar e matar amigo por ciúmes. Outras três pessoas estão envolvidas no homicídio. O crime aconteceu na madrugada do dia 29 de abril. Antes de ser assassinado, Marcos Vinícius Carvalho foi torturado. No sábado, o Marcos veio até a casa do Damião a convite dele. Chegando aqui, a namorada do Damião, uma adolescente de 15 anos, disse que estava sendo assediada por Marcos. Foi aí que o Damião chamou um colega dele e os dois começaram a torturar o rapaz. Marcos foi colocado numa cama e teve pés e mãos amarrados. A boca foi amordaçada. Após eu agredi-la fisicamente, com chutes, socos, o ameaçando com facão, utilizaram um recipiente de plástico, queimando esse recipiente para aquele plástico incombusto cair na perna dele, queimar, causou várias queimaduras durante essa tortura, que ele ficou quase 24 horas amarrado nessa cama. Na madrugada de domingo, Damião e a namorada voltaram para casa acompanhados de um menor de 17 anos. Eles teriam usado droga e ingerido bebida alcoólica. Foi nessa hora que Marcos conseguiu fugir pulando o muro. Damião foi atrás e matou o homem com essa faca. O menor e a adolescente de 15 anos prestaram depoimento e a polícia encontrou Damião escondido numa chácara no setor Buriti Sereno. Ele e o menor envolvido têm passagem por roubo. Ele admitiu o crime desde o início, desde quando ele foi preso.